Olá, sou da cidade de Fortaleza, mas moro em São Paulo há muitos anos, com residência em Jaguariúna, Campinas, e tenho 66 anos, há 3 anos sou viúva e me inscrevi na agência do Sr. Edson, à procura de um meu namorado, que vai virar um príncipe. E eu sou uma pessoa muito alegre, eu gosto de dançar, adoro forró, música romântica dos anos 60, 70, 80, eu amo demais, sou uma pessoa tranquila, gosto muito da sinceridade, e é isso que eu estou procurando, o meu amor que vai virar o meu príncipe. Espero encontrar nessa agência do Sr. Edson e vai ser logo. É isso aí, um beijo. Gostou de um de nossos perfis? Cadastre-se agora em nossa agência, ou fale no WhatsApp 619-830-388-58, diretamente com um de nossos cupidos profissionais. Vou ficar te esperando, hein? Gostou de um de nossos cupidos profissionais.